No próximo dia 22 de julho, a PEN estará completando 99 anos. Mas no ano que vem, em 2019, é o Centenário de Emancipação do Bairro da Penha, junto à Freguesia de Irajá. A nossa homenagem. O Centenário de Emancipação do Bairro da Penha, sim, você é o show. Vai barrar nunca. Venha homenagear em 2019 as potências do lugar. Salve Nossa Senhora.